Nossos estúdios, o presidente da Associação Comercial de Três Lagos, Diego Barbosa Gomes. Bom dia, Diego, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, Israel. Imagina. Bom, estamos vivendo um momento ímpar, né? É o melhor momento para o comércio. Gostaria que você falasse pra nós desse termômetro da associação aí, nessas duas primeiras semanas. É um período que sempre gera bastante expectativa, né? A gente tem visto bastante lojistas se movimentarem e darem feedbacks aí que estão ansiosos aí pra recuperar alguns períodos aí que não sinalizou tanto, tão positivo como o dezembro pode gerar agora. 45 milhões, a expectativa foi divulgada já em novembro, né? É isso daí. A Fê Comércio, junto com o Sebrae, fez um levantamento, né? Se a gente falar em termos de aumento, comparado ao ano passado, é um aumento moderado, né? Eles falam em 7%, mas tem alguns dados da pesquisa aí que eu acho que, principalmente pra empresário local, eu acho que é bastante interessante. Principalmente o fator da intenção de consumo em compras locais. 88% das pessoas na pesquisa apontaram que tem interesse por compras locais. A gente sabe que a internet... Já ia tocar nesse assunto agora, contigo. A internet é um grande concorrente aí do comércio, às vezes pela vantagem, pela comodidade, mas eu acho que é um dado que a pesquisa trouxe que é bem otimista pros lojistas, porque a grande maioria, né? 88%, vamos falar, sinalizaram que tem o interesse em comprar no comércio local. Bom, você tocou nesse assunto da intenção de compra, Diego, e a internet realmente ela ajuda, mas também acaba ali, principalmente pro setor do comércio. E aí que vem aquela questão. O comerciante está preparado? Ele se preparou por esse momento? Olha, a gente vê que sim. O comerciante de Tânio e Três Lagoas, os empresários hoje em dia estão bem maduros em relação ao atendimento, à busca pela qualidade. Então, o que a gente percebe, até dentro das ações que a associação tem feito, os treinamentos que a gente tem ofertado, a gente tem levado um número maciço de empresários, de colaboradores. Então, a percepção que a gente tem é sim que o empresário hoje está capacitado, ele está preparado, ele está buscando sempre dar o respaldo pra equipe, de treiná-la pra que tenha uma melhora, um atendimento adequado ali e consiga cativar esse cliente. E assim, até faço um adendo aqui, na pesquisa também tem um dado, que acho que a gente falando de preparo desse empresário, essa pesquisa da Fê Comércio apontou que 61% dos entrevistados apontaram que um dos motivos de escolha é a qualidade do produto. E no motivo de escolha não aparece, dentre as três maiores percentuais, o preço. Então, acho que é um outro dado importante, o empresário ter ciência, que o consumidor não está buscando por produto com baixo preço, ele prioriza mais a qualidade do que propriamente o preço. Eu acho que vem de encontro muito essas questões que acontecem de golpes na internet, que a pessoa ainda fica um pouco retraída de querer fazer sua compra e receber um produto que não é de qualidade. Então, por isso você fala assim, não, prefira ir na loja física, ser bem atendido e saber que ali eu vou ter o produto. Eu acho que faz todo sentido, como você falou, se a gente associar a intenção de compra no comércio local, juntamente com a qualidade, priorizar a qualidade, infelizmente pela internet você fica muito mais suscetível a se confundir com a qualidade. Você só vai de fato ter a certeza que comprou aquilo que gostaria quando você recebeu. E eu acho que assim, por ser um período de festividade, onde muita gente quer presentear, às vezes você não tem tempo para errar, vamos assim dizer. Se eu peço um presente, a encomenda não chega aquilo que eu imagino, acho que isso favorece muito o comércio local. Bom, desde ontem, segunda-feira, que o comércio já está no horário especial, nesta semana até as 21 horas, na semana que vem até as 22 horas. E a associação comercial, como é que está enxergando aí esse horizonte aí? Você falou que a expectativa é boa. Sim, sim, a expectativa é de crescimento. Eu acho que a própria estrutura de decoração do município, eu acho que isso também é um fator que ajuda, porque, querendo ou não, quando a gente circula pelo centro da cidade, quando a gente vê a estrutura que a administração fez, é um fator que acaba entusiasmando as pessoas para ir passear, e, consequentemente, a hora que você está circulando, você vê alguma vitrine, você vê algum produto, ou se recorda de algum produto que gostaria, e já começa, eu acho que já dá esse start aí na compra. O calor que faz o nosso município, o nosso estado, né? Então, você ter a opção de poder ir no comércio à noite, eu acho que é bastante favorável aí até para o consumo. Muito bem. Para 2024, quais são os planos da associação aí, junto ao comércio de Três Lagos? Sabemos que os grandes desafios é mão de obra, também temos a inadimplência, inadimplência, ou seja, uma economia ainda que não está tão ainda, eu diria, estabilizada. É, a associação comercial, ela tem esse foco muito na capacitação, a gente tem um calendário de treinamentos e ações, tanto para auxiliar o empresário na parte do atendimento, no geral, de maneira geral, como também nós estamos com um projeto recém-lançado agora, e aí eu já vou aproveitar essa oportunidade e falar um pouco dele, que é um projeto que chama Minhas Dores na Gestão. A gente tem um corpo técnico lá na associação que se voluntariou para dar orientação para empresários. Então, por exemplo, o empresário aí, seja ele do setor do comércio, do serviço, que estiver passando por alguma dificuldade na empresa, que não identificou muito bem qual que é o caminho, a gente tem pessoas lá aptas a bater um papo com ele, poder dar uma orientação, não é uma consultoria, a gente não está usando esse termo, a gente gosta de falar que é mais uma orientação mesmo, no sentido de apoiar o empresário, isso é gratuito, o empresário não vai pagar nada, é um projeto que a Associação Comercial desenvolveu aí, e em contrapartida, a gente também tem um projeto, a gente está falando de dados, de expectativa, também gostaria de falar que mês passado a gente realizou uma pesquisa, foi há muito tempo já, se teve, eu nem me recordo quando, mas a gente estartou um projeto, fazer uma pesquisa econômica municipal, até para a gente ter um parâmetro melhor de informações. Um norte, né? Um norte, porque... Porque muitas vezes quando vem essas pesquisas, vem em uma amplitude estadual e nacional, mas dentro de casa, como é que fica? Então, você tem esse norte que ajuda muito. Exatamente, Israel, porque assim, muitas pessoas nos procuram e falam assim, ah, Diego, como foi o... como está o comércio? Como foi o mês passado? Alguns falam assim, foi ruim para todo mundo, às vezes aquele empresário teve uma impressão ruim daquele mês dele, e ele quer ter um parâmetro, será que todo mundo teve uma redução? Será que todo mundo cresceu? Cresceu como eu? Caiu como eu? Como está? Está parado? Aquele negócio, sabe? Aquela impressão de como... Como está o cenário? E aí, diante disso, o que a gente falou? Poxa, para mim ter essa resposta, não tem outra forma do que fazer uma pesquisa. Então, assim, até faço aqui já um... deixo aí também um apelo, que os empresários participem, porque assim, é uma informação. A ideia é, mensalmente, a gente fazer essa pesquisa econômica, não é nada que exponha a empresa, é perguntar se quantos por cento cresceu, se caiu, se estagnou, se tem vaga de emprego aberta, se teve demissão. E isso, Diego, vem de enquanto, é a segunda vez que a gente conversa, né? Sim. Uma na TVC agora, para a gente fortalecer ainda mais a associação. Exatamente. E quando a associação é forte, os empresários acreditam, você mostra dados, pesquisa, o comerciante fica confiante, e fala, não, realmente, eu tenho uma associação que briga por nós. Porque a ideia aqui é fomentar cada vez mais a economia. Exatamente. Exatamente. Não é de perder. Tem uma coisa que eu sempre comentei contigo, saí da... Ah, vou para o município aqui do interior de São Paulo comprar meus produtos, porque lá mais em conta, não. Trazer as pessoas para cá, para Três Lagoas. Exatamente. Exatamente. A gente, como entidade, hoje, eu à frente da associação, o objetivo maior é isso, é dar o amparo para o empresário, dar respaldo para ele, dentro das nossas atribuições, como uma entidade que representa toda a classe empresária do município de Três Lagoas, a gente tem ouvido bastante dos empresários, o que eles precisam, o que eles gostariam, e aí dentro do que está na nossa alçada, nem tudo a gente consegue colocar em prática de imediato. Estou aí, eu já estava na gestão anterior, mas estou à frente pouco mais, seis meses, mas a ideia é sempre fortalecer, é sempre levar informação, é sempre levar capacitação, tudo aquilo que pode agregar para o empresário de Três Lagoas. Então, o objetivo de toda a diretoria que está lá, não tem como ser diferente de dar esse amparo para o empresário local. Há poucos falávamos aqui do setor do agro, de Três Lagoas, que é um setor confiante, que as pessoas podem vir investir, e isso atrai, gente, isso atrai cada vez mais investidores, e a gente vê a associação comercial trabalhando, o comércio também está aquecido, e precisa também desta mão de obra. Ou seja, Três Lagoas vive realmente aí, este momento ímpar, né, da mão de obra. E a associação comercial também está atenta, oferecendo também esses cursos. Sim, sim, a associação, ela tem feito um calendário de treinamentos, palestras constante. Para o ano que vem, nós já temos algumas programações, programações muito voltado para o segmento do comércio, principalmente, e a atração de mão de obra, né, a gente tem participado de algumas conversas, e igual você falou, uma dificuldade, que assim, ela é maciça, na última pesquisa que nós fizemos, eu te diria aí que pelo menos 60%, quase 60% dos empresários, uma das maiores dores, maiores dificuldades, é a contratação de mão de obra qualificada. Então, a gente tem batido muito nessa tecla. hoje, eu digo para alguns empresários, eu tenho falado muito disso, hoje é muito válido você também pensar em contratar e capacitar essa mão de obra, entendeu? Porque hoje achar o profissional pronto no mercado está muito difícil. Então, assim, associação, todas as demais entidades que existem no município, o próprio Sistema S, o próprio Senac, para quem é do comércio, isso aí tem um portfólio de treinamentos muito grande, associação tem um calendário, sindicato rural, como você falou, do agro, ele também tem um calendário. Então, assim, as entidades e alguns empresários, às vezes, não se aproximam das entidades que estão ali para apoiá-lo, e ele acaba não tomando conhecimento da oportunidade que ele tem, junto conosco, para participar desses treinamentos, dessas capacitações. Então, hoje a gente bate muito nessa tecla. Achar pronto vai ser difícil. Então, busca um profissional para que você dedique um tempo a qualificá-lo, a treiná-lo, e eu tenho certeza que o resultado vai ser, talvez, tão satisfatório quanto você achar no mercado pronto, que está difícil, não está brincadeira, não. Eu acredito. Esses dias atrás, durante o TVC Emprego, eu anunciei que um dos requisitos para que conseguir emprego, a pessoa podia estar, tinha que estar apenas respirando. É um requisito primordial para você conseguir um mercado de trabalho. Gente, 7 horas e 39 minutos, eu conversei aqui com o Diego Barbosa Gomes, ele que é o presidente da Associação Comercial. Eu já quero deixar para você bem claro que as portas do Grupo RCN estão abertas para a associação, porque é importante a gente levar essa informação, principalmente, assim que sair essas pesquisas, pode contar conosco para nos divulgar aí, porque realmente mostra o potencial do nosso comércio. Obrigado, Diego. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.